Vamos agora ao encontro de um dos apresentadores mais acarinhados do país, que através das redes sociais tem promovido incessantemente o apoio às vítimas da catástrofe que assolou Moçambique. Sérgio Fife, nesta edição também, comece com a me apresentar. Como é que a situação é? Muito triste, soube abalado, porque nunca vivemos algo de género e estamos todos assim. Sim, mas o mais importante neste momento é que temos estado a receber o apoio que vem de todos os povos irmãos, não é? Quando falo dos povos irmãos, estou a falar, por exemplo, da África de São Paulo, estou a falar dos Estados Unidos, enfim, o mundo todo está a solidariedade. E mais uma vez, nós também como moçambicanos estamos a mostrar uma grande força, uma grande união e não paramos de nos dar as mãos neste momento muito, mas muito difícil. Ainda bem que assim é, muita gente acompanha o nosso trabalho, tanto na rádio como na televisão. O Sérgio tem utilizado sobretudo as redes sociais para chamar de forma muito atenta as pessoas para que possam contribuir com donativos e com ajuda. Tem recebido um retorno eficaz de todos estes pedidos que tem feito nas diferentes redes? Como um comunicador, como um jovem, um homem da rádio, da televisão, influenciador e tudo mais, eu acho que esta é a minha responsabilidade, é uma das minhas grandes responsabilidades. E dentro das minhas responsabilidades, tenho feito o que é possível, sempre, sempre, sempre mesmo. Portanto, uso as redes sociais, uso a rádio, uso a televisão para passar esta mensagem de solidariedade. É algo que eu sempre digo, ajudar não dói e não custa nada e cada um de nós é chamado a fazer a sua parte todos os dias. Portanto, como eu disse há pouco tempo, em Macuto, uma grande onda de solidariedade, para não falar dos outros pontos do país, uma grande onda de solidariedade tomou conta da província e cidade, há dias o navio saiu de Macuto para a província de Sofala, mais concretamente para a cidade da Beira, falam muitos moçabicanos, e não só, que estiveram no porto de Macuto para deixar de ficar bens alimentares não apressíveis, a um descalçado e tudo mais. Portanto, foi uma onda jamais vista aqui na capital moçambicana. É uma situação que comove, comoveu a todos, a todos. Mesmo? E estamos juntos. Portanto, deixamos ficar esta mensagem para os nossos irmãos, que estão na zona C, que foi, vamos lá, a zona mais afetada por este ciclone, a ideia. Sem dúvida, muito obrigado, Sérgio Falho, por ter estado nesta educação especial. Parabéns pelo trabalho, Sérgio, ao deputado da Universidade Social, de todos os nossos irmãos. Um grande abraço para si, Sérgio. Obrigado. Obrigado. Estamos sim, estamos juntos. O santo dos nomes é o santo dos nomes, escrito pelas palavras de cadeirinha naqueles xibubo de imo à minha terra. Dos nomes, de que a noite de inferno de águas e ventos tentou apagar, Malé fica desconhecedora, não sabe o que é ser-se dos aficantes. Podem superar meus entes, caindo todas as águas de todos os mundos, da tragédia que ontem levantasse-se às setembro da manhã, do cerce, de fibra de terra, músculo de desenhado ao mar, um trínseco espírculo cheio de todos os tempos. Identidade afirmativa em todos aqueles verdadeiros corajosos que os ventos e as correntes levaram, mas que ficarão conosco, para sempre, um trinsecamente gravados nas mentes e nos corações, como o santo dos nomes.